Olá, este é o Informe CLDF, o boletim de notícias da TV Câmara Distrital. Aqui você fica por dentro do dia a dia da Câmara Legislativa de forma rápida e direta. A Câmara realizou sessão solene para lembrar o dia do policial civil do DF, comemorado em 21 de abril. A sessão de iniciativa da deputada doutora Jane, que é delegada de carreira da Polícia Civil, foi realizada no auditório da Direção-Geral da Instituição. Durante o evento, moções de louvor foram entregues a servidores da Polícia Civil do DF. A Casa reuniu na quinta-feira, 20 de abril, entidades ambientalistas, gestores públicos, órgãos do governo e especialistas para debater o futuro do Ribeirão Sobradinho. Durante o evento de iniciativa do deputado João Cardoso, os participantes destacaram a necessidade de preservação urgente do Ribeirão. Está em estudo a criação de uma unidade de conservação ao longo do leito do curso d'água que contorna a cidade de Sobradinho. Hoje, segunda-feira, dia 24 de abril, a agenda promete ser cheia na Câmara Legislativa. O dia começa com uma sessão solene de autoria do deputado Robério Negreiros, às 10 da manhã, para lembrar o Dia Nacional de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Às 2 da tarde, tem sessão solene para comemorar o aniversário do Grupo de Cultura Popular, Boi do Seu Teodoro, proposta pelo deputado Fábio Félix. E a Comissão de Educação, Saúde e Cultura realiza reunião ordinária às 2 da tarde. À noite, às 7, uma audiência pública vai debater a defesa e o fortalecimento das escolas e políticas de convivência e cultura de paz, de iniciativa do deputado Gabriel Magno. Também, às 7 da noite, uma oficina de expressividade sonora, a partir do canto, teatro e dublagem, será realizada como parte da Semana do Som da Unesco Brasil. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Boa segunda-feira para você e continue com a nossa programação. Boa segunda-feira para você e continue com a nossa programação.